Salve minha rapaziada, cara, nem quando eu tiro, tipo assim, um diazinho off, porra cara, vou tomar um gelo com meus amigos, eu tô aqui em Teresópolis, inclusive, né, eu que não moro mais em Teresópolis há um tempo, né, eu tô aqui, subi pra ver meus amigos, porra, ver meu pai e tal, tomar um gelinho, porra, nem nesse momento eu consigo ficar sem falar com vocês, cara, impressionante, tem novo jogador pintando no Botafogo e novo jogador chegando, né, não tão novo assim, mas, gente chegando para jogar no Botafogo em 2023, chegando hoje no aeroporto Santos Dumont, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade, tem dois jogadores chegando no Botafogo, dois jogadores pra esse lado direito, tá legal? E de maneira até polivalente, um deles, um jogador mais ponta, mais agudo, e que também atua centralizado no comando de ataque, por exemplo, porra, sei lá, cara, numa ausência do Esquinhos Soares, outro jogador que atua como ponta, mas também atua mais por dentro, pode ser um articulador, certo? Um jogador forte, alto, de imponência na parte física, e o outro jogador liso, habilidoso, técnico, driblador, vamos falar sobre esses dois, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, nós faríamos um vídeo agora sobre o calendário do futebol do Botafogo, são nove datas só no mês de abril, tá bom? Eu já tinha feito esse vídeo, mas aí surgiram essas informações, então eu tive que chegar aqui pra trocar uma ideia com vocês, portanto esse vídeo tá saindo antes e amanhã de manhã, na verdade hoje, né, porque se vocês vão estar acordando, eu tô vendo esse vídeo, né, nesta sexta ali, por volta das, sei lá, oito, nove da manhã, a gente publica esse vídeo falando do calendário do futebol do Botafogo em abril, beleza? Mas primeiro vamos falar de Júnior Santos, tá legal, Júnior Santos, já contou aí nos últimos dois vídeos, o que que acontece, o Botafogo, é, pegou ele emprestado do Sanfresce Hiroshima no ano passado, ele oscilava bastante, né, cara, mas é um jogador que foi titular na maioria das partidas, foi bem em algumas, mal em outras, marcou um gol, deu algumas assistências, enfim, é, e aí o Botafogo queria mantê-lo pra, pra temporada seguinte, só que o Sanfresce Hiroshima queria dinheiro de transferência, o Botafogo não aceitou, o Botafogo queria prorrogar o seu empréstimo, quem foi lá e comprou o jogador foi o Fortaleza, certo? O Fortaleza foi lá, comprou o jogador e o Voivoda o utilizaria, beleza? E aí o que acontece, é, ele não, não foi tendo espaço, não tá conseguindo ter minutagem, é reserva da equipe do Fortaleza, e aí o que acontece, rapaziada, é que o Júnior tava já querendo jogar no Botafogo, e o que tá rolando é o seguinte, né, o Botafogo teria que, agora, comprar o passe dele, e aí o que você fala é que uma compra, né, do Júnior Santos poderia gerar ali entre 3 e 4 milhões de reais, que era basicamente o que o Botafogo pagaria lá no início do ano, é por isso que eu falei, no meu último vídeo eu dei a minha opinião, certo, a respeito disso, é, assim, eu não acho o Júnior Santos um jogador ruim, eu não acho um jogador inútil, eu acho que foi um jogador útil no ano passado, eu acho que, inclusive, jogou bem, acho que na, talvez na maioria seja exagero, né, cara, mas, porra, cara, enfim, em boa parte dos jogos, é, acho que o Júnior Santos foi até bem com a camisa do Botafogo, mas é aquilo, não é uma, assim, não é de fato uma unanimidade, né, não é aquele cara que, porra, vai chegar pra resolver, certo, e quando o Botafogo, ele passa 3, 4 meses do mercado, né, embora tenha esses problemas de fluxo de caixa e tudo mais, você espera um pouco mais criatividade, o Botafogo rodou 3, 4 meses do mercado e voltou no jogador que atuou no ano passado, sabe, isso demonstra uma certa, é, falta de, porra, enfim, criatividade, ou de, pelo menos, porra, efetividade no Botafogo no mercado, e aí tem que ir na solução mais fácil, certo, foi o que eu falei no meu último vídeo sobre a descentralização que tem que rolar no futebol do Botafogo, não tudo centralizado na mão do Texon, enfim, e aí, cara, o Júnior Santos, é, de fato, pode estar voltando para o Botafogo, é aquilo, eu não gastaria dinheiro com ele, o Botafogo parece que vai gastar, e também não daria 3 anos de contrato para ele, sabe, mas, enfim, ele chegou hoje, né, o contexto aqui do vídeo é que ele chegou hoje no aeroporto do Santos Dumont, na noite desta quinta-feira, vai assinar com o Botafogo, e ele já chegou falando como jogador do Botafogo novamente, falando que ele pretende marcar muitos gols, pretende ajudar o Botafogo na temporada, evidentemente, certo, enfim, e agora a gente também, rapaziada, vamos falar aqui do Matias, certo, cara, assim, me pegou de surpresa a contratação desse jovem jogador paraguai de 20 anos, certo, me pegou bastante de surpresa, mas vamos falar dele, Matias Segovia, rapaziada, que não necessariamente é parente do Luiz Segovia, equatoriano, o Segovia atacante, ponta-direita, jogador que pode atuar também pela meia-direita de 20 anos, é da seleção das categorias de base do Paraguai já há algum tempo, e é um jogador baixinho, veloz, driblador, aquele cara, digamos assim, agudo, que tem 1,65m, tá bom, rapaziada? É uma oportunidade de mercado, um jogador que estava no Guarani do Paraguai, pode estar chegando para acertar com a equipe do Botafogo até 2026, por 3 anos, e é uma aposta do Botafogo até para aquela função. Primeiro que é uma aposta em termos de investimento, uma aposta em termos de mercado, é uma aposta que, pô, cara, você abre portas do mercado sul-americano, se ele der certo e for para a Europa, pô, o Botafogo enxerga com uma vitrine, é enxergado com uma vitrine muito boa para clubes sul-americanos que têm grandes talentos, isso é muito importante. E o terceiro de tudo, cara, joga a bola, certo? E na posição que o Botafogo está precisando, o Botafogo precisa urgentemente de um ponto à direita, um cara mais agudo, veloz, a única coisa que me preocupa, rapaziada, porque ele joga a bola, tá, eu assisti o sul-americano sub-20, ah, beleza, cem jogos, deu uma assistência, tá, beleza, mas, cara, é liso, o moleque é liso mesmo, sabe? É aquilo, a questão é que ele é muito baixo aqui no futebol brasileiro, a gente tem um aspecto físico, né, não se bate como lá fora, mas, pô, o aspecto físico, ele para ganhar no corpo, para dividida, para intensidade, ele conta muito, enfim, e aí não sei como é que lidaria o Matias Segovia com esse tipo de coisa aqui no Brasil, por exemplo, eu sinto muito a situação do Soteudo, né, atleta de 1,60 do Santos, que, vou te falar, cara, se ele tivesse mais 6 centímetros, sem exagero, esse moleque estava, assim, tranquilamente, Premier League, estava jogando na Europa, 6, não, 8 centímetros, mais ou menos, tá ligado? Mas, tipo assim, é um atleta que, assim, não foi só um aspecto da altura, ele não estava no Brasil, ele estava na Europa, né, ganhando muito mais dinheiro, enfim. Mas, vamos torcer aí para o Matias Segovia ser um bom achado da equipe do Botafogo, a custo-benefício faz sentido, a aposta faz sentido, contanto que não venha apenas ele, certo? Eu acho muito importante. Enfim, o que vocês pensam? Coloca aqui nos comentários, um abraço, tamo junto. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL